O meu primeiro vídeo no canal, e vocês estão todos vivos, nós vamos fazer um vlog hoje. Nós vamos fazer um vlog matinal, nós vamos ir até a parte do ministério, lá embaixo. Eu vou pausar quando a gente tiver alívio. Eu não conheci de estufa, e todo mundo fazia de alívio. Você cai por aqui ou por aqui? A gente gostava tanto de passar por aqui. A gente gostava muito. Você quer doido que passa nesse sete. Desculpa, desculpa, eu tinha que atrapalhar o caminho. Sempre me preocupi de fazer escola mesmo. Mas também, se você puder me seguir no Instagram, não esqueça, não sei falar direito, meu. Instagram é assim mesmo que eu falo. O meu é, o nome do meu Instagram é Luiz, em 20 Borges Reis, tá? É o meu nome, é assim, presidente. E também, por favor, compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Por favor, comentem, tá? Vamos. Vamos pausar. Nós estamos na mercearia que eu estava falando, o nome dela é mercearia padrão-spark. É uma coisa simples, assim, mas, mas, com todo vídeo do primeiro canal, é assim mesmo. Coisa simples, né? Seis, oito. Oito e cinquenta. Oito e cinquenta. Até oito e cinquenta. Oito e cinquenta. Só, é oito e nove. Eu vou ver a torturita. Eu vou entrar atrás, né? Tá. Obrigada. Ali, tá? Calma. Vai, gente, vai andando. E daqui, né? Não, vou filmar quando tiver lá em casa, não. Cadê? Vai na frente. Fala assim, a gente acabou de sair de lá. Calma. Nós acabamos de sair da minha casa, comprando várias coisas. E agora nós estamos voltando para o nosso, para o nosso caso. Quando nós chegamos de casa, nós vamos ver os produtos que nós compramos. Olha isso aí. Calma, gente. Olha, olha. Todos os produtos que nós compramos. São quatro coisas. É. Mostra. O que é? Esse espaguete. E daqui, torturita. O amiguinhinho. E esse espaguete maraculhado. E agora, pode prosseguir. E agora nós vamos comer o amiguinhinho sem ter. Calma. Então, nosso blog. Então, nosso blog fica por aqui. Tchau. 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 Tchau.